Apesar da suspensão do expediente no Poder Judiciário em função da pandemia do coronavírus, magistrados mineiros continuam trabalhando para garantir a prestação jurisdicional possível e fazer com que a justiça não pare. Como funciona o trabalho remoto para decisões judiciais, julgamentos e outros procedimentos? Que lições podemos tirar desse isolamento social e dessa ameaça mundial por conta de um vírus? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico com a produção da Associação dos Magistrados Mineiros a Marges, que, como vocês podem notar, está hoje num formato diferente, gravado em casa e à distância por conta da mesma situação. O nosso entrevistado de hoje é o juiz Thiago Colnago, que é da 3ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. Sobre o assunto, nós vamos falar com ele, então, a respeito dessa situação. Doutor Thiago, é um prazer aqui recebê-lo. Obrigado pela gentileza de nos atender nesse formato. É sempre um prazer poder participar, Oriol. Muito bem. O senhor é magistrado há quanto tempo? E alguma dessa trajetória do senhor? O senhor já passou por uma situação como essa? Teve essa experiência? Não, não. Eu sou magistrado há cerca de 13 anos e acho que essa é uma vivência nova para todos nós. Pois é, Doutor Thiago. Além dos cuidados necessários, o isolamento, ficar em casa, o uso do álcool gel, faz a gente também refletir muito sobre o significado dessa situação. O senhor não acha que é uma lição muito forte para nós aí? Me parece que essa é uma lição de cidadania para a humanidade como um todo, uma lição quanto à necessidade de reorganização dos métodos de trabalho, que certamente fará com que o mundo não seja mais o mesmo depois dessa fase. É a questão que fica, né? Como que um pequeno vírus pode deixar o mundo todo dessa forma abalado, apesar de todo o nosso desenvolvimento científico, tecnológico, né? Talvez o vírus sirva justamente para isso, para botar em xeque nosso desenvolvimento. Enquanto isso acontece, esse combate, esses cuidados, a gente também não pode parar, né? Por isso que os magistrados e o Judiciário Mineiro, como de resto talvez no país todo, recorreram aí ao trabalho remoto, né? O que é que funciona esse trabalho aí para o senhor? O Judiciário desenvolve uma atividade essencial, uma função de Estado, imprescindível à própria vida em sociedade, né? A respeito do desenvolvimento e da premência das atividades de saúde, de segurança, o Judiciário não pode, de outro lado, ser esquecido, como uma outra faceta dessa atuação imprescindível do Estado. Essa situação de home office, né? Lembra um pouco aquela situação aí em que os magistrados levam trabalho para casa? Em certo aspecto, sim. Quer dizer, essa é uma realidade da vida da imensa maioria dos magistrados, né? Levar trabalho para casa. Esse é o cotidiano. A despeito disso, nós temos uma outra realidade atual que diz respeito à necessidade de uma tramitação do processo, quase que em home office, né? Porque quando normalmente os magistrados trazem processo para casa, trazem serviço para casa, a secretaria ainda funciona regularmente na atividade do fórum, né? Na sede do fórum. Esse cenário conduziu a uma colocação não só pelo Conselho Nacional de Justiça, mas pelos tribunais, de um modo geral, de todo o serviço judiciário em regime de home office. Nesse período que o senhor está aí já há uns 15 dias de teletrabalho, né? O que pode ser feito e o que não pode ser feito a partir de casa mesmo? É, nós precisamos dividir alguns cenários e nós precisamos também fazer uma ressalva quanto ao âmbito externo. Ou seja, quando o processo é integralmente eletrônico, o juiz consegue, juntamente com a respectiva unidade judiciária, os servidores e demais atores que atuam no processo, funcionar regularmente. Ou seja, o processo tem trâmite absolutamente normal. Quando o processo é físico, esse trâmite passa a ter algumas distinções, porque a respeito do juiz poder, por exemplo, proferir uma sentença, não está funcionando regularmente, pelo menos, ou como se funciona habitualmente, os outros serviços de comunicação de ato judicial. Então, as intimações de réus soltos, as intimações dos processos que não têm urgência, elas estão pendentes justamente para evitar esse contato social. Então, a natureza do processo muda muito qual vai ser a possibilidade dele se movimentar. Não bastasse isso, nós temos ainda um outro viés que tem que ser ressalvado sempre, que são as questões dos atos judiciais que têm interface direta. Então, uma audiência, uma sessão do júri, uma sessão de julgamento, esses atos, por demandarem a presença de várias pessoas nos fóruns, eles estão, na imensa maioria dos casos, suspensos. De modo que, a despeito do juiz movimentar o processo, muitas vezes a visão que se tem de fora é de que o processo não está andando, porque não tem uma audiência marcada, por exemplo. Essa suspensão vai durar até quando, inicialmente? O ato do Conselho Nacional de Justiça estabelece um marco, pelo menos provisório, no dia 30 de abril. Então, até esse marco do dia 30 de abril, processam-se os atos urgentes, eventualmente até mesmo algumas audiências podem ser realizadas, a despeito das dificuldades operacionais de isso ser implementado efetivamente. Mas, me parece que até o dia 30 de abril, o Conselho Nacional e os tribunais terão que reapreciar frente à evolução desse cenário de crise. E como é que está esse regime de plantão em casa? É rodízio? Escalamina? Como está funcionando a situação fisicamente lá nos fóruns? Anteriormente, ele funcionou por regime de escala, como se fosse um plantão de feriado, de final de semana. Como se percebeu que vai haver uma solução de continuidade relativamente considerável em relação a esse quadro, quer dizer, não é uma coisa que se vai resolver em 15 dias, as novas regulamentações têm definido que o regime de urgência é da própria unidade judiciária, de modo que cada juiz e cada grupo de servidores continua responsável pelos seus próprios processos. E aí, nesse quadro de coisas, uma parte das atividades são possíveis de serem realizadas em regime de home office, outras tantas não são. Então, na minha realidade, por exemplo, eu tenho que ir ao fórum praticamente todo dia para trazer urgências, para verificar se tem alguma outra urgência, para assinar o varaz de soltura, mandados de prisão. Essas ordens são assinadas no sistema eletrônico do fórum, então eu tenho que ir ao fórum para isso. E várias outras atividades, nas várias unidades judiciárias, acabam sendo centralizadas nos fóruns. E o senhor Nespírito pode fazer contato com os servidores, com advogados, por exemplo? Na verdade, o regime que se estabeleceu de plantão, ele pressupõe que um servidor permaneça na unidade judiciária durante o horário definido na resolução. Então, nós temos um servidor praticamente não num turno integral, até porque não haveria sentido em manter alguém num turno integral lá. As atividades estão concentradas no período vespertino. De modo que, naquele período, essa interface, esse contato magistrado, advogado, promotor, servidor, ele é mais frequente. Afora isso, nós temos mantido contato regularmente com vários atores do sistema de justiça criminal, especificamente no meu caso, por via eletrônica, e-mail, WhatsApp. Nós temos recebido muitas manifestações por e-mail, né? Todos têm meio que se adaptado a esse quadro de dificuldades. Muito bem. Doutor Tiago, eu vou fazer um intervalo aqui. Gostaria que, no próximo bloco, o senhor contasse para a gente quais são os critérios desse trabalho, a organização desse trabalho. Se o senhor cuida dos processos mais antigos, que já estão prontos para uma sentença, ou dá início aos novos processos. Então, a gente volta em instantes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje é um formato diferente, gravado em casa, à distância, por conta da pandemia do coronavírus e da quarentena que foi estabelecida para todos, sem exceção. Nós estamos conversando aqui com o juiz Thiago Poulnago, da Terceira Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e falando sobre o regime de teletrabalho e a sua experiência nessa situação. Doutor Thiago, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos critérios da organização do trabalho em casa. Como é que o senhor tem feito isso? O senhor tem se dedicado mais aos processos mais antigos que estariam prontos para uma sentença, por exemplo, ou iniciado novos processos? Essa é uma questão interessante, Orion, porque o que tem servido de diferencial para essa organização do trabalho é o processo que demanda ato externo, ato presencial. Então, aquele processo que depende da realização de uma audiência para prosseguimento, eles estão efetivamente aguardando, tendo em vista a impossibilidade até mesmo sanitária de juntar todas essas pessoas numa sala. De outro lado, tanto os novos que ainda não chegaram nessa fase, quanto os posteriores à fase de audiência, já na fase de sentença, eles têm atendimento prioritário. Então, todos eles estão sendo movimentados e estão sendo apreciados nesse período. De modo que, especificamente na terceira vara de tóxicos, o que tem nos interrompido, o que tem nos limitado, é basicamente a realização de audiências. Quer dizer, nessa hora também é importante olhar para os processos antigos, também que estavam parados há mais tempo, né? Sim, acaba que nessas oportunidades nós temos chances de nos dedicar, por exemplo, à meta número dois do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece a prioridade de julgamento dos processos mais antigos. Acaba sendo mais uma oportunidade para cuidar desses processos. As metas do Conselho Nacional de Justiça, não é? Sim, exatamente. Essa, especificamente, é a meta número dois. Apesar do esforço do senhor, dos magistrados, juízes, juízas, é evidente que isso afeta um pouco a qualidade do trabalho. O senhor acha que isso pode ser depois compensado? É, me parece que no sentido que nós podemos reconhecer um prejuízo no sentido de tempo de tramitação. Não há dúvida de que esses processos que estão tramitando nesse período, eles têm um intervalo de tramitação considerável. A gente não pode deixar nunca de lembrar que, a despeito da natureza essencial do serviço, nós vivemos uma crise sanitária mundial que demanda uma adaptação. Então, esses processos certamente terão um tempo de tramitação maior do que o normal. Vão atrasar, mas o importante é cuidar da saúde nesse momento, né? De todos. De todos. Doutor Tiago, eu não sei se na área da história que é criminal, o processo judicial eletrônico já está bem adiantado? Essa é uma questão muito interessante, Oriô. que a grande dificuldade do processo eletrônico criminal é a interface. E isso é muito fácil de ser percebido. Quando você fala de um processo eletrônico cível, você fala de um processo onde vão atuar basicamente advogados e magistrados. Eventualmente, membros do Ministério Público, é verdade, e eventualmente peritos. Mas a plataforma, ela é muito mais restrita a esses dois grupos de trabalhadores, magistrados e advogados, evidentemente, no cenário de magistrados, incluindo servidores. Quando você traz essa realidade para o processo criminal, o número de atores é muito maior. O processo criminal normalmente envolve polícia judiciária, normalmente envolve polícia ostensiva, instituto de criminalística, há invariavelmente membros do Ministério Público e magistrado. A dificuldade de construir essa plataforma é muito mais complexa, tendo em vista essa necessidade de atuação de vários atores. De modo que hoje, no processo cível, a plataforma eletrônica é muito, muito evoluída no país como um modo geral e no Estado. Na execução penal, também a plataforma é muito evoluída no país inteiro. No direito criminal restrito, ou seja, nos julgamentos penais, nós estamos com dificuldades para evoluir na velocidade desejada. Até porque, doutor Tiago, é preciso respeitar e cumprir o devido processo legal a respeito do direito de defesa ao contraditório, né? Exatamente. A necessidade de observância das garantias do devido processo legal acaba sendo também um elemento de limitação da expansão do processo criminal eletrônico na velocidade desejada. Entendi. Bom, o senhor lida com processos de réus presos. De alguma maneira, esse cenário atípico que pode influenciar as decisões? Me parece, Orion, que, de modo geral, de modo amplo, o cenário de crise não repercute necessariamente numa influência direta nos processos de réus presos ou solos. O que me parece que há, e isso já há, independentemente do momento de crise, é a necessidade de que o exame casuístico de cada uma das situações pessoais envolvidas num processo de réus presos seja apreciado pelo juiz. De modo que, genericamente, não vejo como essa crise possa influenciar diretamente no sistema de justiça. Muito bem, doutor Tiago, vou fazer um novo intervalo, gostaria que, no próximo bloco, só avalhasse para a gente como que essa situação aí dessa epidemia pode impactar a realidade nas prisões. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. hoje estamos numa condição especial gravada aí em casa e à distância, remotamente, por conta da pandemia aí do coronavírus e da quarentena que foi estabelecida e imposta a todos. Nós estamos conversando com o juiz Tiago Colnavo, que é da terceira vara de tóxicos da comarca de Belo Horizonte, discutindo aí sobre o seu trabalho, trabalho remoto feito em casa aí para manter a justiça funcionando e garantir a prestação jurisdicional possível. Eu deixei uma questão para o doutor Tiago no bloco anterior a respeito da realidade nas prisões. De que forma essa situação impacta essa realidade, doutor Tiago? Essa é uma questão muito interessante, Julião. Num primeiro momento, alguns países, e aí eu me lembro, por exemplo, do Irã, que teve ato de revogação de prisões, um ato geral. Num primeiro momento, a percepção foi de que isso poderia repercutir e, em alguns casos, houve até uma recomendação de soltura, de reapreciação de determinadas prisões, notadamente aquelas vinculadas às fases finais do cumprimento da pena e as prisões por fatos menos graves. Algumas decisões foram proferidas, inclusive, nesse sentido. Eu me lembro aqui de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que revogou prisão por dívida alimentar no país inteiro e outras tantas têm sido proferidas nesse sentido. Recentemente, contudo, tem surgido um movimento a partir do Ministério da Justiça e dos secretários de administração prisional, secretários de justiça do país, apontando uma preocupação grave quanto às consequências de uma soltura indistinta. De modo que, o que me parece mais importante... Para os dois lados, tanto para os presos como para a sociedade. Exatamente, exatamente. Nós temos que lembrar, inclusive, que muitas vezes, ou pelo menos na maioria das vezes, o que se tem identificado no exterior é que não há casos de contaminação dentro de unidades prisionais, esses casos não têm sido representativos, de modo que a soltura de presos com a posterior prisão dessas pessoas por novos fatos pode aí sim servir para conduzir essa pandemia para o interior do sistema prisional, de modo que o que me parece mais importante é nesse cenário de dúvida frisar sempre a importância de que o juiz é a pessoa mais autorizada naquele caso concreto, apreciando a situação de cada preso individualmente, deliberar sobre a necessidade ou não de soltura de alguém. Mas que medidas gerais foram adotadas aqui pelo Tribunal de Justiça a respeito, então, da situação dos presos, porque tem os diversos regimes, o fechado, o semiaberto, o aberto, que tipo de medidas foram adotadas para evitar a propagação do vírus dentro do preso. Aqui, especificamente, em Minas Gerais, como na imensa maioria dos estados, foi editada uma recomendação de que fossem reapreciadas as situações dos presos com foco dirigido aos presos do semiaberto e presos por dívida alimentar, devendo esses serem todos indistintamente, mas esses com maior prioridade serem reapreciadas por cada juiz. Doutor Tiago, como sempre fazemos aqui, que temos o quadro Pensamento Literário e que o entrevistado faz indicação de leitura. O que o senhor vai indicar para nós, para a nossa audiência hoje? É bom, Orion, eu tenho, habitualmente, divididas as atribuições do home office com a leitura de dois trechos, de dois livros. Primeiro, é Lavagem de Dinheiro, dos professores Pierre Paolo Bottini e Gustavo Padaró. São professores da Universidade de São Paulo e me parece que é a obra mais qualificada no exame da matéria no Brasil. Uma obra muito densa, aprecia muito as questões referentes aos julgamentos que tanto foram falados no Brasil sobre lavagem de dinheiro recentemente. E tem também lido o Evidence Matters, problemas de provas numa tradução bem livre, da Susan Hack. A Susan Hack é uma professora da Universidade de Cambridge e ela é filósofa de formação e ela aprecia uma das coisas que me parecem ser das mais difíceis no processo, sobretudo no processo penal, que é a identificação da verdade. A identificação do que é verdade na versão de cada um e, sobretudo, o que o juiz extrai de verdadeiro do processo. ela aprecia isso sob o enfoque das provas, sob o enfoque do que cada um traz para o processo e do que o juiz conclui sobre aquilo que é trazido. Uma obra muito interessante. Boas e instigantes indicações. Obrigado, doutor Tiago. Voltando ao nosso tema de hoje, da nossa entrevista, o teletrabalho. Essa modalidade, havia certa desconfiança do seu desempenho, do rendimento, do aproveitamento. O senhor acha que ela tem tido boa receptividade entre os magistrados? A percepção, Orion, meio que difundida entre os magistrados, é de que o serviço rende muito nessa atividade. Nós temos tido índices satisfatórios de produtividade. É verdade que nós temos algumas dificuldades de pontuar essa produtividade, de quantificar essa produtividade, mas, suprida essa deficiência, os resultados têm se mostrado muito efetivos e muito eloquentes. Ainda assim, nós temos uma percepção muito ampla de que determinadas atividades pontuais, elas não comportam a realização por teletrabalho, como, por exemplo, uma sessão de julgamento em um tribunal do júri, até mesmo uma audiência, ainda que você possa ouvir determinada pessoa remotamente, como um preso em unidade prisional, você tem que trazer todas as testemunhas. Então, a realização desse ato por videoconferência, por meio eletrônico, ela não é propriamente simples. e é possível criar, assim, uma dinâmica, como é que o senhor se organiza no dia a dia desse trabalho? Qual que é a rotina que o senhor faz? É, a nossa rotina, ela está bem centralizada em atividades. Então, os servidores têm as atividades que eles vão fazer nas suas respectivas residências e os juízes também. têm, na minha rotina especificamente, eu tento manter inclusive o horário de trabalho regular, até mesmo para fingir de manter um hábito de vida, né? Nesse período de isolamento, para que a gente possa ter uma certa regularidade e estabilidade nessa atividade. É também importante evitar o excesso de trabalho, que acaba ficando sem limites, né? É, exatamente. Acontece que, na prática do home office, na realidade que nós vivemos, em que a realização de audiências, ela não está sendo possível, nós temos quase que um limitador natural. A falta dessas audiências tem quase que limitado um número de atividades compendentes para os servidores, o que acaba servindo como um limite de atuação. Que repercussão você acha que pode ter daqui para frente quando a situação se normalizar, Deus queira, rapidamente? É, me parece que o retorno das atividades vai exigir, especificamente do Poder Judiciário, atuações concentradas buscando a realização de um maior número de audiências, que é um ponto de estrangulamento, realização de um maior número de sessões, realização de maior, de concentração de atividades para cumprimento de atos externos que ficam muitas vezes pendentes, como, por exemplo, atos de oficiais de justiça. Nós teremos que nos dedicar a essa concentração de atividades para retomar o tempo perdido, mas, de outro lado, nós teremos uma vivência melhor e uma experiência melhor no home office que pode servir para os tribunais como um sinalizador do futuro. Doutor Tiago, tudo indica também que o home office, o teletrabalho, veio para ficar e tende a se aperfeiçoar para aperfeiçoar também a prestação judicial, o trabalho do judiciário. Não tenho dúvidas de que o home office já era uma ferramenta que estava em crescimento no poder judiciário e tende, nesse novo cenário, a se desenvolver com capacidade e com velocidade muito maior para fim de nos adequar às novas tecnologias. Muito bem. Eu quero agradecer aqui ao doutor Tiago Conago, da terceira área de Tóxica com Marca de Belo Horizonte, que nos atendeu gentilmente nessa situação aí, atípica, dessa pandemia do coronavírus aí. E dizer para você que se quiser ver essa entrevista aí novamente, basta seguir então os nossos canais, o canal da Amarges no YouTube e nas redes sociais da Amarges. Doutor Tiago, obrigado pela presença e da gentileza de nos atender. É sempre um prazer, Daniel. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, então escreva para pensamento.arroba.amarges.com.br. Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto